Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, dia 24, dia da viagem. Porém eu acordei agora com uma mensagem da minha prima Verônica. A Márcia, a esposa do meu primo que mora lá em Sacoarema, estava aqui na Verônica. Ela já está aqui há uns três ou quatro dias, porque o pai dela, gente, estava internado. Com pneumonia. E eu acordei agora com uma mensagem da Verônica. Ligaram do hospital para a Márcia, pedindo para ela levar os documentos. E provavelmente o pai dela deve ter falecido, porque quando eles ligam do hospital com esta frase, né? Então, o pai da dona da casa onde eu ia ficar faleceu hoje. Ainda não sei muita informação. Eu não sei como é que vai ficar. Provavelmente a gente não vai viajar hoje nem amanhã. Eu já não sei nem se tem clima para eu ir, porque eu ia para gravar para vocês. Não vai ter clima. Como é que eu vou para a casa dela? Ela diluto. A Verônica vai porque a casa da Verônica vai entrar em obra, gente. A casa da Verônica vai entrar em obra porque ela está fazendo uma reforminha na casa dela para a chegada do Caléu. Para quem é novo no canal, a Verônica está grávida. O Caléu deve nascer entre julho e agosto. E ela está fazendo uma reforma na casa dela. E ela vai para a casa do irmão. Que é lá, né? Em Sacoarela. Então, eu não sei. Se eu vou. Eu acredito. Não tem clima. Ela está de luto. Como é que eu vou para lá? Enfim, ainda não sei ao certo. Mas eu vou. Ao longo desse vídeo, eu vou deixando vocês informados. Eu hoje, eu deixei para fazer. Só limpar os viveiros do Espinto. Dar banho na Rubi. E eu vou seguir com esse meu cronograma que eu fiz. Mas é certo que hoje não vai haver viagem. E eu acredito também que nem amanhã. Não sei. Não sei. E eu, sinceramente, ainda vou decidir se eu vou ou não. Porque... Sei lá, gente. Não tem clima, né? Não tem clima. Eu acabei de acordar, ó. Levantei da cama nesse instante. E é isso, gente. No decorrer do vídeo, eu vou deixando vocês informados, tá? Esse vídeo vai entrar na sexta-feira. E... Bom, eu vou gravar meu dia de hoje para vocês. E vamos ver o que eu vou resolver, o que vai ficar resolvido. Mas é quase certo de eu não ir. Entendeu? Enfim. Olha quem tá me olhando ali, ó. Balançando o rabo. Não dá pra ir fazer xixi. Vamos lá. Vamos fazer xixi. Vai lá. Como é que tá o tempo hoje, ó. Um pouquinho nublado. Faz, xixi. E aqui estamos assim, ó. Vou tirar o paninho deles. Cuidar deles. E no decorrer do dia... E no decorrer do dia, gente, eu vou gravando pra vocês... O meu dia. É... E é isso. É isso, gente. Eu perguntei pra Verônica como é que a Márcia tá. Ela disse que a Márcia tá tranquila. Porém, tá arrasada, né? Que lógico, o pai dela morreu, né, gente? Enfim... E é isso, gente. Vou mostrando pra vocês como é que vai ser... Esse meu dia. Tá bom? Gente... Olha. Já limpei o espinto todo. Dei baninho neles. O Bill também tá ali, ó. Molhei as plantas todas aqui. Olha, lavei o parquinho deles, ó. Deixei ele inclinadinho, secando. E agora eu tô aqui, ó, gente. Olha. Tô aqui, ó. Esfregando esse chão aqui, ó. Com o veja. Agora eu vou passar um pano aqui e vou voltar com eles pra... Pra pendurar. Olha minha parede, olha. Isso tudo é eles que fazem, gente. Eles que descascam. É mole? Olha, gente. Tudo limpinho. As maravalhas lá dentro, ó. Todas limpinhas. Vocês viram que eu esfreguei o chão? E olha, gente. Esse esbranquiçado não sai. Vocês viram como eu esfreguei o chão, né? Ele só ameniza um pouco quando eu passo cera vermelha. Ameniza um pouco. Mas esse esbranquiçado não sai. Porque esse piso aqui já é muito velho também, né? E é isso. Tá tudo certinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá. Aí, ó. Os pintos tão limpinhos. E agora eu vou dar café pra bibir, tadinha. Olha lá, bibir ali, ó. Porque eu ainda não dei cafezinho pra bibir. Oi, gente. São dez pras quatro da tarde. Olha, eu não fiz nem minha cama, ó. Deixa eu virar a câmera. A minha mala tá aqui. Tá aberta porque tem coisas que eu vou usar, né? Tem coisas que eu vou botar aqui. Por isso que ela tá assim. Ainda não fechei ela total. Aqui, gente, ó. Vou mostrar pra vocês. Aqui é a passagem, ó. Que eu já tinha comprado de volta. Ó, peraí. Que eu vou tapar aqui meu documento. Aqui, gente. Aqui é a passagem que eu já tinha comprado online. Tá? Pra voltar. Né? Porque pra eu ia de carro. Ó. Origem Saquarema. Destino. Rio de Janeiro. Rodoviária Novo Rio. Data 28 do 2. Que é segunda-feira às 11h50. Tá vendo? Essa aqui é a passagem de volta. Entendeu? Ali tem outra mala. Aqui tá o estodinho, né? Que eu comprei, ó. E miojo. E eu vou botar mais coisa aqui também. Porque pelo que eu tô vendo, não vai dar pra fechar essa mala aqui. Entendeu? E... E eu ainda não tenho certeza, gente. Eu ainda não tenho certeza se eu vou, se eu não vou. Né? Eu acho que não tem clima pra eu ir. Até porque, gente... Nós íamos... E íamos passear por lá. Entendeu? Nós íamos pra cachoeira. Nós íamos pra praia. Nós íamos pro shopping. Pro centro de Bacaxá. E era nessa que eu ia filmar as coisas todas pra vocês. Mas com essa situação... Ela não vai ter clima, gente. Não tem ânimo pra isso, né? Eu ainda não sei o que vai acontecer. Eu não sei nem se o enterro vai ser hoje. Eu não tô sabendo de nada. A Verônica também não tá sabendo. Porque a Verônica tá trabalhando. Como ela está... A Verônica trabalha em home office, gente. E como ela está... Cobrindo férias de mais de duas ou três meninas. Ela tá cheia de serviço pra fazer. Então ela não tem como se ausentar. Entendeu? E é isso, gente. É isso. Eu ainda não tô sabendo. Se eu vou ou não. Eu tô mais propensa pra não ir. Né? Eu tô mais... Puxada pra não ir. E... Vocês entendem, né, gente? É complicada a situação dela, da Márcia. Né? É muito complicada perder um pai, assim. Enfim. E é isso. Eu vou... Eu segui meu cronograma todo de hoje. Dei banho na Rubi. Limpei o espinto todo. Lavei os barquinhos. Fiz tudo. Entendeu? Porém, é bem provável... Que... Eles não vão... Vá hoje. Né? Pra lá. Porque... Devem estar mortos descansados. Eu também não sei nem se o enterro é hoje ou não. E... E é isso, gente. Mas eu vou deixar vocês... Vocês... É... Bem informado. De tudo. Se eu for. Se eu não vou. Entendeu? E... E... E é isso. É isso, gente. Esse vídeo vai ser bem curtinho. E... Eu dou notícia pra vocês. Né? Eu acredito que já no próximo vídeo vocês já vão saber se eu vou ou se eu não vou viajar. Entendeu? E eu ainda tô muito pensativa a respeito disso. Eu não sei se vou... É... Enfim. Mas eu vou comunicar com vocês o que eu decidi, tá? Só que vai ser no vídeo de segunda-feira. Tá bom, gente? Beijo. Até o próximo vídeo.